Chegamos já ao dia 10, graças a Deus, né? Vivos, né, gente? Sabedoria do dia. O universo é sempre sábio em suas decisões. Perfeito. O universo é perfeito. Dia desfavorável para todos os signos. Os aspectos negativos de Mercúrio Retrógrado estarão ressaltados nesse dia e poderemos esperar por atrasos nos negócios e dificuldade de comunicação. Aproveite e faça o escaldapés com algumas gotinhas de óleo de lótus. Ai! Para promover uma transformação em sua postura diante da vida. Calma, né? Numerologia 8, que gera abundância, melhoria na carreira e colheita. A cor indicada é o azul. O aroma é lavanda. O anjo do dia é o 36, que é o menabel. Deus digno de adoração. Amém. Horário favorável do dia, 11h40, às 12h. Salmo 25, a pedra lápis lazuli, que eu já disse para vocês que eu amo. O banho é flor de laranjeira. Profissão, atleta profissional. Santo do dia, santa escolástica. Curiosidades. Gente, eu acho tão importante a reflexão do dia, porque é um estudo. Para vocês. Mas, quando eu digo de curiosidades, eu acho que vocês deveriam ter um caderno disso, porque é demais, gente. Na Zâmbia, os guerreiros da tribo Goni celebram Nkwavala, através de danças sagradas, vestindo pelos de animais e carregando armas. Pelos, não, peles. Número 8, harmonize sua casa com imagem de paisagem que te traga conforto e relaxamento. Você sabia que a pessoa que mora na frente de um lago, de um rio, de uma praia, vive muito mais feliz? Isso é estudo, tá? Decreto. Eu sou a sabedoria do universo. Saber, saber, saber. Beijo.